E hoje eu trouxe uma receita deliciosa E foi um conteúdo que há bastante tempo eu não trago pra vocês Mas uma amiga minha, uma seguidora minha me pediu que é a Rose Rose, beijo pra você, muito obrigado E aí você já sabe do que é que se trata? Pois é, pois hoje eu trouxe uma receita pra fazer no DS Kitchen Que é o nosso quadro do Dayan Siebra que vai pra cozinha E eu vou te ensinar mais uma receita saudável Mas antes desses comentários, confere se você tá inscrito no canal Se você não tá inscrito, vem pra cá fazer parte dessa família que não para de crescer E aproveita e verifica se o teu sininho tá ativado Esse sininho, ele apita no teu celular pra dizer que tem vídeo novo, pra dizer que tem live E aproveita e vai logo deixando teu like Teu like é muito importante pra o crescimento do nosso canal Pra gente chegar logo a 4 milhões de inscritos Aproveita e conta pra teus amigos, pra tuas amigas Que esse canal aqui tem dicas de alimentação, de suplementação Que tem esclarecimento sobre doenças, assuntos do momento, dicas de saúde E claro, receitas saudáveis como a de hoje Um canal completo e de graça pra todos Mas, então bora lá Vocês já ouviram falar em baba ganoush? O baba ganoush é um prato árabe Rico em sabor, mas também rico em história É uma pasta que desde o Líbano é consumida e apreciada com uma entradinha Mas que pode ser consumida de diversas maneiras A palavra baba significa pai Você lembra de uma novela da Globo? Eu não sei se era outro Bom, tinha uma novela que tinha um pessoal aí Acaba assistindo novela, viu? Bom, mas tinha uma novela que tinha uma pessoa que... Que tinha uma história de baba, 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 uma coisa assim, né? Pois é, em algumas histórias falam que tem um harem e que todo harem tem um baba Que significa que é o sultão, aquele cara que fica no meio de um monte de mulher Gente, se eu estiver falando alguma bestiaira aqui, você me corrija que eu sou péssimo em história E em geografia também Eu só passei pra medicina que eu era bom em português e em biologia e em matemática Em física e química Mas o resto, esse negócio social aí era ruim Pois é, mas esse baba ganouche aqui que a gente vai falar hoje se refere à berinjela Para alguns árabes, a berinjela é considerada o pai dos vegetais E ainda pesquisando, eu li a história de um jovem que cuidava do seu pai Um pai bastante idoso E pra facilitar a alimentação desse pai, ele fazia uma espécie de purê E o ingrediente usado era a berinjela Graças às suas propriedades que eu já já vou falar pra vocês Mas lá na história, como o pai gostava desse purê, ele deu o nome de baba ganouche Que em algumas traduções quer dizer pai dengoso Eu achei bonitinha essa história e eu quis trazer aqui pra vocês Mas o que interessa aqui pro nosso vídeo é que o baba ganouche possui um sabor único Como tudo que a cozinha árabe oferece E tem regiões que acrescentam cebola, tomate e outros vegetais à receita Mas a que eu trouxe aqui pra vocês, eu posso dizer que é a mais simples Mas não pense que porque ela é simples, ela não é saborosa Mas fica aí a sugestão se você quiser acrescentar cominho, salsa, hortelã e até romã E eu vou explicar porque eu escolhi essa receita Primeiramente vamos falar da berinjela A berinjela é um legume que é fonte de vitamina B5 E sais minerais como cálcio, fósforo, ferro e fibra solúvel A niacina, que é a vitamina B5, protege a pele e ajuda nas funções do sistema nervoso e digestivo Enquanto cálcio, fósforo e ferro fortalecem os ossos e os dentes Não só isso, mas também a musculatura e a coagulação do sangue Berinjela controla o colesterol Você já viu alguém, algum antigo, fazendo suco de berinjela? Pois é, tem fundamento sim Mas controla também as gorduras do fígado Normalmente o suco da berinjela é usado pra tratar inflamações dos rins, bexiga e uretra Ou seja, sistema urinário A berinjela é ótima pra quem tem artrite, que é a inflamação nas juntas Pra quem tem gota, você que é homem que toma cachaça, que incha as articulações, que come muita carne vermelha Pra você E pra quem tem também reumatismo, diabetes e inflamações da pele em geral Também é bastante indicado pra pessoas que sofrem de indigestão, ou seja, não consegue digerir direito Pra pessoa com prisões de ventre Pois é, a berinjela é um potente laxante Então, coloca a berinjela na tua receita agora Segundo ingrediente, alho O alho vive aqui no canal, vez por outra ele volta Eu já falei dele diversas vezes Mas ele sempre merece destaque Hipócrates, o pai da medicina ocidental Ele já usava o alho há mais de 2 mil anos Ele prescrevia alho pra problemas respiratórios Pra várias outras coisas e também pra prisão de ventre O alho possui uma série de compostos sulfurosos que são responsáveis pelo seu odor Ele é uma fonte rica de vitamina A, C, B6, B1, selênio, manganês, ferro, magnésio, fósforo, cobre e potássio Possui poucas calorias, é rico em fibras, rico em proteínas E com tudo isso ele é muito bem-vindo no nosso dia a dia Aí vem o limão Só vem gente boa aqui nesse canal, né? O limão é uma fonte poderosa de vitamina C E não só o limão como a vitamina C São conhecidos por serem grandes coadjuvantes no tratamento da beleza Mas não só a beleza, mas da saúde também O limão possui propriedades antibacterianas, antivirais, ajuda na digestão, ajuda a combater verme Ajuda no combate ao estresse, à ansiedade, à depressão E ele contém 6% de ácido cítrico, por isso é azedo E o limão também contém cálcio, ácido fólico, vitamina B5, B3, vitamina B1, B2, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco, carboidratos e fibras Aí tem o tahine O tahine é um iguaria árabe, feito a partir das sementes do gegelim Essas sementes são descascadas, tostadas e moídas Ele é rico em gorduras boas que oferecem vários benefícios ao nosso corpo Especialmente para o coração Ele é rico em ômega 6, ácido graxo importante na redução do LDL oxidado Possui antioxidantes que ajudam no combate a radicais livres Que como vocês sabem, atacam as células Causando doenças e o envelhecimento precoce E aí vem a pimenta, que a pimenta é rica em vitaminas A, E, C, ácido fólico, zinco, potássio E possui ativos como a capsaicina, que age também como analgésico no organismo E também tem a piperina E a pimenta oferece diversos benefícios à saúde e ao metabolismo Ela acelera o metabolismo Também auxilia na liberação de endorfinas, que dão bem-estar E também ajuda na prevenção de obstrução dos vasos sanguíneos Ajuda também a tratar rinite aguda Além disso, a pimenta, seus princípios ativos, ajuda no combate também aos radicais livres E aí vem o próximo ingrediente, que é o azeite de oliva Azeite é gordura boa, é rico em ácidos graxos monoinsaturados Principalmente o oleico, o ômega 9 Que também reduz concentrações de LDL e aumenta HDL Ele é rico em polifenóis, que são responsáveis pelo seu sabor característico Esses polifenóis também possuem ações antioxidantes Que ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares Ou seja, infarto, trombose, AVC O azeite também previne alguns cânceres E auxilia no tratamento de inflamações no organismo Então por conta de tudo isso, você precisa consumir o baba ganoush Hoje mesmo, então anota aí Duas berinjelas, dois dentes de alho Quatro colheres de sopa de sumo de limão Três colheres de sopa de tahine Pimenta e azeite a gosto Agora você quer saber como é que faz? Vem comigo! Pessoal, vamos começar a nossa receita Eu quero que você venha aqui na minha casa Aqui não tem frescura, aqui é tudo normal Todo mundo aqui, o Levizão tá filmando, né Levi? Aham! Então vem comigo! Você vai pegar um garfo desse aqui E vai introduzir ou enfiar, como você queira falar E aí você vai introduzir aqui, tá certo? Já lavei, tomara que não me... Aqui, na bundinha da berinjela, tá bom? E aí você vai queimar no fogão, dessa forma aqui Aqui já tá a tapioca pronta Pra gente fazer o nosso... Colocar a nossa... A linduína se escondeu, mas eu sei virar a tapioca Não é problema pra mim E aqui vamos dar uma tostada no... Vamos dar uma tostada na berinjela Demora muito Eu tô fazendo junto com o Levi, né? O Levi está ajudando a tostar a berinjela Você já tostou sua berinjela? Né? E aí, gente, vai ficando com esse aspecto meio crocante, ó Tá tostado, tá certo? Então vamos tostar mais um pouquinho Quando tiver mais ou menos assim, ó Tostando, você tira, tá bom? E aí vem pra cá O Levi tá fazendo outro ali A receita certa são duas berinjelas Então, vem cá Então agora você vai cortar a berinjela ao meio Tá quente, tem que ter cuidado, tá bom? Então corta a berinjela ao meio Ela fica com esse aspecto, tá bom? Você vai retirar a polpa com todos os ingredientes E colocar aqui dentro Nesse liquidificador lindo e maravilhoso e zerado O importante é fazer, né, gente? É O importante é fazer É ficar direito É ter amor no que faz, né? Sabe o que é isso? É que falta de paciência e esperar Então aqui já O ideia é que você esfrie um pouquinho, tá certo? O ideia é que você esfrie Aí você tira assim, ó Eu já tô achando bonito desse jeito Uou! Não, o pai não vai entender, não Que diabo é isso? Ah, achava que tinha saído o negócio, né? Ai, 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 ai Passei isso com berinjela fria porque ninguém merece, tá bom? Pelo amor de Deus Agora você vai colocar dois dentes de alho Pimenta a gosto O ideal é que seja pimenta malagueta Como a gente não tem, eu vou botar pimenta do reino, né? Vamos lá, colocar aqui mais ou menos Não tinha no supermercado que eu fui comprar hoje aqui Colocar aqui Um pouquinho só, né? Pra não ficar também muito ardoso Ardido E agora o sumo de quatro limões Já medi, tá bom? Isso aqui não tem como ficar ruim E agora? E agora o tahine Eu vou pegar aqui pra você Você diz Como é que eu consigo o tahine? Né? Eu comprei em loja de produtos a granel Você pode procurar em loja de produtos naturais Loja da granel Tem muita receita no YouTube Mostrando como é que faz isso aqui Eu não sei fazer Posso aprender Mas eu achei mais prático pegar já pronto Cheiro bom E aí você vai pegar três colheres de sopa do tahine Olha aqui a consistência dele Eu acho que só isso aqui já é o creme Já ficaria gostoso Mas... Eu ia esquecendo das coisas mais importantes Azeite de oliva Coloca aí mais ou menos Uma colher de sopa Tá bom? É o que dá o gosto É isso aqui Então gente Aqui já está batido Já está pronto É uma coisa simples Né? Pra quem tem jeito Olha só como ficou bonito Bonito e cheiroso, viu? Vou botar pra mim E você bota pra você Tá bom? Tá Vou experimentar aqui Olha o tahine Tô botando aqui na tapioca Vê se isso é bom mesmo Vamos experimentar Eu gostei do cheiro Hummm Levisão Sem mentira Sem mentira É bom É gostoso, cara A pimentinha fica gostosa, né, cara? Dá pra usar em qualquer sanduíche, qualquer coisa Ficou bom, pai? Gostoso, cara Você gostou mesmo? Hã? Você gostou? Eu gostei de verdade Eu também O alho, gosto da pimenta Isso é muito bom, pai Então meus amigos e minhas amigas Vocês gostaram do prato? Olha, eu achei delicioso Delicioso Fácil de fazer Tá bom? Facílimo Muito tranquilo E você já pode usar como entrada No teu almoço Pode usar na verdura Na salada Onde você quiser Você pode até fazer como eu fiz Substituindo manteiga ou margarina Agora aproveite e compartilhe esse vídeo Para o maior número de pessoas Vamos acabar com essa história do povo Usar creme Para ter industrializado E usar opções mais saudáveis Manda principalmente Para aquele grupo de amigos Que gosta de cozinhar Fazer churrasco Final de semana Isso aqui não é carne Já pensou um pão de alho Sem ser mais só pão de alho? Já pensou começar a inventar coisa? Então compartilha esse vídeo Com todos os grupos de WhatsApp E não se esqueça Viva com saúde Viva com paixão E Arthur? Com Deus no coração Uh, é isso aí Tchau gente Valeu